Há um cantor português que tem o coração de Luísa Castelo Branco. Luísa Castelo Branco, de 70 anos, esteve no 2 às 10 esta quarta-feira, dia 7 de agosto, no papel de comentadora na rubrica Conversas de Café e acabou por fazer uma revelação. Inesitada. A propósito da recente capa da revista Cristina na qual do cantor Nininho Vaz Maia é protagonista, a também escritora fez um pedido inesperado a Cristina Ferreira. Oh Cristina, faz-me um favor. Só um apetitezinho de manhã. Mostra-me aí a capa, da revista, gracijou a mãe de Ines Castelo Branco. A Luísa disse-me que se algum dia tivesse de fazer uma esneira na vida, era com o Nininho, revelou, entre risos, a patroa da estação de Caluste Baixo. A revelação da apresentadora foi confirmada pela visada que contou, ainda, em jeito de remate, a primeira vez que olho para um homem a pensar, se eu tivesse menos 40 anos.